E aí galera, Kuzi Mini Trucks na área novamente com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui, mais um vídeo aqui na house do Cazão. E aí Cazão, dessa vez já tô de partida aqui, mas vou mostrar pra vocês algumas miniaturas raras aqui que o Cazão tem aqui em cima da mesa, se liga só. Chave que chave, já se inscreve no canal e deixa o like, ativa o sininho que ajudou demais, comprei um Skylinezão brabo do Cazão, véi, cê tá doido, segura! Olha só que legal, o Cazão quis mostrar algumas miniaturas aqui no começo do vídeo, vai ser rapidinho, a metade desse vídeo vai ser aqui no Cazão e a outra metade já vai ser lá em casa, mostrando melhor pra vocês o Skylinezão que eu comprei. Olha só que legal mano, as miniaturas aqui ó, embaladas aqui, essa daqui então é uma Chevrolet né, 454 SS, olha só, vermelhona, brava demais. Tem aquela ali que eu montei pro Cazão, que eu mostrei em algum vídeo anterior aí do canal né, olha só, com as rodas de alumínio aí que eu fiz pro Cazão, ficou brabo hein, só falta a luninha pra dar aquela camuflada nela. E aí o que que achou da minha customização? Comenta aí embaixo, caminhonetinha aí miguel, cê tá doido, show de bola. Aí também tem a versão preta dela original, olha só como é que ela é original, original é show de bola também né, top. Aí também mano, aqui são as coleções da California Toys que o Cazão tem aqui ó, olha só essa Brasília branca, Brasília branquinha, que bacana. Aqui também tem as Chevrolet F100, tem a marronzona com creme aqui do lado, tem essa meio que laranja né, com o teto branco, tem a versão dela aqui também, 1.43. Cara, e esse aqui é brabo hein mano, o Maverickzão prata velho, olha que brabo esse Maverickzão velho, eu queria comprar mas nunca sobra dinheiro no pataco pra adquirir. E esse é muito top mano, Maverickzão brasileiro, tem os Mavericks 1.24 que abrem as portas, porém aquele lá é o modelo americano. E esse aqui é o brasileiro mesmo, 100% Brasília, olha só o detalhe do pneu ali, radial. Que legal ó, coper, cobra, pneuzão bacana. Aí aqui tem outra Brasília, ó o Cazão tem duas Brasília, tem uma berja aqui também. Olha que legal, o Cazão não conseguiu comprar aquela amarelinha que eu tenho que é da Salvat, aí ele conseguiu essas da California Toys. Aí ó, o Maverickzão aberto, esse daqui é da Salvat né Cazão. Olha só que legal, plaquinha amarela na frente. Olha de traseira. Aí aqui embaixo, um opalão aqui, olha só o opalão preto fosco, interna beige. Interna beige, nossa, esse aqui tá bandidão filho, pisca preto ali também. Se liga nesse opalo, ali ó, adesivinho SS quadriculadinho no canto. Show hein, eu acho o maço prata também, não sei se você já viu Cazão, SS. Tem o vermelho também né, tu pensa em ter aqueles lá também? Não. Não? Não. Curto e grosso, não. Não, Cazão disse não, não então. Que bacana, olha só os 1,24. E aqui dobrando, dobrando a esquina então, depois da gente mostrar as miniaturas do Cazão aqui. Dobrando a esquina aqui ó, a gente pega e acende o luminoso. Já abre a portinha. Tem um skyline aqui que eu fiz um break com o Cazão. O mundo é dos bricks né. Troquei por um jacaré, voltei uma grana também por esse skyline antigão aqui do Cazão, que eu já vou mostrar lá em casa pra vocês em um boxe. O Cazão tem tanta miniatura. Tem esse Falcon aqui também ó. Esse capô aqui ó, ele é repartidinho. Eu cheguei a abrir essa miniatura embaixo pra ver se abria, mas não abre esse capô, ele é assim mesmo. Da hora, olha só. Tudo fuçadeira mano. Mad Max? E de traseiro ele parece o Maverick também né. Olha só. Esse aí ó, o Cazão achou aí ó, do Mad Max aí ó, Ford Falcon. Bom, e o skylinezão não é aquele antigueira lá, mas é um que tá escondido aqui embaixo ó mano. Tá mocadão aqui, eu vou mostrar pra vocês lá em casa melhor depois que eu chegar de viagem. É isso aí então pessoal, fim da saga aqui na parte da casa do Cazão. Vou lá pra casa agora mostrar o skylinezão que eu brinquei com o Cazão. Os dois skylinez. Trouxe várias peças miniaturas aqui pro Cazão e tô levando algumas também. É isso aí, eu trago peças, o Cazão me vende algumas e é o rolo. É o rolo dos briques aí das miniaturas. Os guris e os guris. É os guris né. Bom, até a próxima então. Tamo junto em Cazão, valeu pela parceria. E é os guris segura que tem segunda parte lá em casa agora. É uma ponte. Pra mim aqui vai demorar 49 horas, mas pra vocês aí ó, rapidinho ó. Pô, que desgraça, misericórdia. É isso aí pessoal, já estou por casa. E agora eu vou mostrar pra vocês então, essa miniatura, esse skylinezão que eu peguei no break com meu parceiro Cazão. Esse skyline é brabo demais. Miniatura rara de ver a venda no Brasil. Cê é louco, se liga só. Que miniatura doida é essa daí. Segura. Se liga só então nesse skylinezão. Que brabo. Tô aqui com um outro que eu peguei um 24 também no Cazão. Esse daqui é top demais mano. Peguei porque eu curti demais ele nessa cor. Consegui fazer um break bom com ele que ficou bom pra ambas as partes né. Miniatura top demais aí. É muito realista. A parte ruim é que não abre o capô né. O da frente e o de trás. O porta-mala. Mas é uma miniatura muito realista. Tem outras aí na internet. Um 18 que abre o capô e o porta-mala. Porém não são muito legais. A frente é torta. Enfim. Essa miniatura aqui é a que mais se parece com o skyline de verdade. Eu vou mostrar pra vocês. Se liga só. Até tem à venda tá. Esse skyline aqui no Brasil. Acho num precinho bacana. Por essa importadora aqui. Orange Box né. Que foi importado aí por ela. Por essa loja. Porém. Agora ele só tem na cor dourado. Essa cor azul aqui. Não tem mais. Inclusive essa cor aqui tradicional do skyline GTR. Só acha no ebay agora. No Brasil aqui não vi nenhum. Fiz uma breve pesquisa até o momento que eu gravei esse vídeo né. Não sei depois aí que você estiver assistindo. Pode ser que já tenha. Mas por enquanto ainda não tem nessa cor tradicional aqui. Clássica do skyline. A venda no Brasil. O que faz ela ser um pouquinho mais rara né. Mas isso aí não muda nada. É só porque eu curto demais nessa cor. Eu já vou tirando aqui da base né. Ela presa assim. Não dá pra ter uma noção. Vou tirá-la da base aqui então. Pra gente ver melhor de perto. É isso aí. Retirando da base aqui então ó. Olha só a base que legal. É tipo uma garagem né. Um fundo de garagem. Tem aqui então essa parte que se chanfra. É legal que dá pra tirar da caixa. E deixar ela exposta só com essa parte do meio né. Parafusar. Deixar em cima de uma mesa. Tá aqui o skylinezão. 1 barra 18. Eu quero começar uma coleção de miniaturas 1 barra 18. JDM. Até de Porsche né. Que Porsche não é JDM. Mas tem aquele Porsche RWB também. Que era um barra 18. Pra ficar naquela pegada. E esse skyline mano. Que lindo cara. E pra quem entende. Será que é o GTR ou GTT? Será que é o falso ou é o original? Comenta aí. Que massa cara. Olha só. Ele vem com o lipezinho aqui. E ele tá aqui com essa roda né. Escrito Nismo. Olha aqui ó. Nismo ali ó. Equipado com Nismo. Ela vira pro lado aqui né. O eixo então fica bem mais realista. Inclusive o volante aqui na parte de dentro. O único defeito desse skyline é a porta. Que ela tá bem molenga. Mas isso aqui é só abrir a miniatura. E firmar um pouco melhor ali o rebite. Que tem ali dentro. Que a porta firma de volta. Olha só o volante. A interna. Eu já vou ligar com o flash ali pra vocês. A interna. Esse skyline é muito. Olha só o detalhe mano. Da frente. O pisca laranjinha. Seria legal um pisca cromadinha né. Mas enfim. Eu peguei essa miniatura. Do meu parceiro casão. Com a promessa que eu não vou mexer nela. Não vou rebaixar. Não vou fazer nada. Até porque essa miniatura aqui né. Sem palavras. Talvez eu compre outra pra customizar. Mas essa eu acho que eu vou deixar originalzinha. Olha só de traseira. Olha só o detalhe da placa aqui ó. As luzinhas no cano da placa. Igualzinho. O escape aqui ó. Simbolo Nessan. O GTR. Tem até escrito skyline embaixo aqui da mala né. A luzinha de freio aqui. O aerofólio. Tradicional. Aqui ó. Ele tem o limpador também. Devido traseiro. Tem os limpadores dianteiros né. Não são grudados. São a parte ó. Montados a parte. Por baixo aí ó. Os detalhes por baixo então né. Um pouquinho mais liso. Olha os detalhes aqui. Da caixa. Surdina. Olha só ali ó. Onde gira né. Aí ó. Nissan Motor Call. Limitada. Licenciada da Nissan então né. Agora eu vou ligar o flash pra gente ver a interna dessa miniatura aqui que é espetacular. Vamos lá então para a interna. Eu vou puxando com o espelho aqui ó. Mas não puxe pelo espelho que pode quebrar. Olha a interna do Skyman. Skylinezão mano. Olha só que linda. É do lado direito né. Padrão aí japonês mesmo. Olha só a telinha lá no meio. Os detalhes do painel. Aí o volantezinho né. Com aquele GTR no meio. Não sei se vai focar muito bem aí. Mas essa miniatura é incrível. Quem tem uma parecida com essa no Brasil de verdade é o Renato Garcia também né. Olha só o banco concha. Banquinho concha. Olha o banco lá atrás também. Ele tem tipo uma textura no banco né. Mas é incrível os detalhes dessa miniatura. Essa daqui no Brasil na cor dourada aí tem na faixa de 400 e poucos reais. Não é tão caro assim né. Por ser uma 1 barra 18. Mas é carinho né mano. Por isso que uma miniatura 1 barra 18 tu compra duas 1 24 né. Esse é o problema da 1 18. É carinha porém ela é maior. É mais detalhada. Olha só. O painelzão. O banco aí. Olha os detalhes do banco lá atrás. Parece que tem um detalhe do cinto né. Olha dá pra ver lá no... Com reflexo ó. Detalhe do engate do cinto. E o banco da frente não tem cinto. Que que é isso véi. Só tem no banco traseiro. Você é louco mano. Que miniatura incrível. O que vocês acharam? O disco de freio douradinho, amarelo. Enfim né. Show de bola. É muito detalhe. Miniatura realista. Infelizmente como eu falei. Não abre o capô e nem o porta-mala. Mas tá aí né. Tem miniatura que abre o capô. Um 24. Por exemplo. Abre o capô e o porta-mala. Mas se é tudo bugado. A abertura do capô. O fechamento. Fica um afresto. Um buracão. Então se é pra abrir e ficar bugado. Prefiro que seja. Prefiro que seja lacrada assim né. Lisinha. Perfeita. Igual ao de verdade. Penso também futuramente. Se eu achar no precinho. Comprar outro desse. Pra customizar né. Meter uma rodinha um pouco mais taluda. Dar um tombinho na altura. Sem mexer muito. Mas tá aí então. O Skylinezão GTR R34. Que que vocês acharam mano? Foi uma boa compra. Valeu a pena ou não? Olha só o detalhe do farol na frente. Miniatura top. Era sonho essa daqui de ter. Pra mim guardar na minha coleção. Além disso aproveitando o flash então né. Peguei esse outro Skyline. Olha só que bacana. Peguei esse aqui do meu parceiro casão. Eu troquei por um jacaré. Voltei uma grana pra ele também. Esse Skylinezão aqui GTR. Ele já tá mais fuçadeiro. Ele tá sem os para-choques dianteiro e traseiro. Olha que ele é um GTR também né. Escrito Skyline ali. Esse aqui já abre né. A tampa do porta-mala. Porém não tem nada aqui. Ele abre o capô né. Abre pra frente. Que nem Del Rey. Que nem Opala. Enfim. Olha o motor. Só não curtir essa tampa do motor azul aí. Talvez eu mudaria. Eu peguei essa miniatura no intuito de tirar essas rodas. Eu curti ó. Ela tem uma talinha. A tala de trás é maior que a da frente. Pra montar em outra miniatura JDM ia ficar massa né. Porém eu comecei a gostar desse Skyline. Achei ele legal. Mas eu de repente ia fazer algumas customizações. Que nem retirar esses decal azul aqui. Esse 8. Esse da porta. Ia deixar só esse daqui. Deixar toda a begezinha. Talvez pintar aqui né. O aerofólio. E o lipe frontal aqui. O detalhe do farol de preto. Fazer um detalhe menos. Esse azul aqui ficou muito cheguei né. Olha só o detalhe na frente aqui ó. O detalhe do radiador pra fora aqui ó. Vê essas tubulações. Ele é bem depenadão. Eu tenho um desse que ele é mais originalzinho. Que é a réplica do Brian lá no filme do Rio né. Que ele aparece com um preto. Bem no início do filme. Eu tenho aquele que é o preto. E agora eu tenho esse que é parecido também. É a mesma. É o mesmo molde. Porque é da mesma marca. É da Jada. Porém esse daqui. Na cor bege. Bem fuçadão. Como se fosse de drift né. Enfim. De corrida. Olha aí ó. A interna dele. A interna dele é black. Então é um pouquinho mais ruim de ver os detalhes. Mas também. É bem caprichado. Esse aqui já é outra fabricante. Esse aqui é sólido. E esse aqui é Jada. Bom. Comenta aí então pessoal. Se vocês curtem JDM. Assim como eu. Se vocês querem ver mais esse tipo de miniatura aqui no canal. De repente se eu comprar um Supra. Outra miniatura. Eu quero também o Supra um 18. Que é do mesmo tamanho. Mesma fabricante. É o Targa. Aquele que solta o teto em cima. Que é igual do Brian. Porém ele é de outra cor. Eu quero adquirir um daqui lá também. Pra fazer duplinha com Skyline né. Os dois clássicos. Enfim. Comenta aí embaixo. Que daí eu trago mais. Esse tipo de miniatura aqui. Pra vocês. Bom. Vou ficando nessa então pessoal. Até a próxima. Mais uma aquisição. Miniatura top demais. Vídeo ficou compridinho. Mas é pra mostrar essa conquista aqui. Em forma de miniatura. É muito louca mano. Você é louco mano. Skylinezão brabo demais. Olha só. Muito top. O que vocês achou? Comenta aí embaixo. Vou ficando nessa. Até a próxima. Tamo junto pessoal. É os guri. E aí. Cuso mini truque. Tesouro da favela. Tchau. 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 Tchau.